Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da Merlion TI, nosso curso de Angular e hoje nós vamos dar sequência à consulta dos dados que nós gravamos na Local Storage nós vamos criar um menu hoje de navegação para ajudar nas transições de tela entre a tela de incluir, consultar e vamos aprimorar o nosso serviço para poder dar essas condições de fazer a consulta aos clientes, tá bom? Curte aí! Olá pessoal, obrigado por estar mais uma vez aqui conosco acompanhando esse curso tem sido muito bacana, temos recebido muitos bons feedbacks de vocês e bom, deixa eu começar pedindo já, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito comenta nos vídeos, é muito importante o comentário de vocês nós estamos acompanhando, tentando responder a cada um dos comentários então nos ajuda nisso, os comentários, eles ajudam a criar mais relevância para os vídeos do nosso canal e o YouTube, ele precisa entender que o vídeo tem relevância então você que está nos acompanhando, comente, tira suas dúvidas, manda para nós o seu feedback vamos interagir, o YouTube muitas vezes por meio desse modelo, o vídeo está gravado, enfim esse ambiente de interação às vezes fica um pouco prejudicado e a gente precisa do comentário de vocês para isso tá bom? Então comenta, compartilha o nosso vídeo, manda nas suas redes sociais, manda para os seus amigos tá joia? Nos ajuda na divulgação, eu já falei, 500 inscritos, nós já vamos dar mais condições aí de compartilhamento do projeto já queremos levantar um ambiente para a gente já começar a fazer um processo de testes, tá bom? então nos ajuda a dar essa evolução para o nosso canal, tá bom? Conta com o teu apoio, tá joia? Bom pessoal, vamos para a aula, deixa eu compartilhar aqui o nosso PowerPoint para ter o nosso roteiro tirar aqui, muito bem, e ativar aí, muito bem, vim para o cantinho como vocês já estão acostumados ao longo dos nossos vídeos tá joia? Bom, vamos lá pessoal é... ah sim, tá, já tinha feito uma transição aqui, perdão, vamos lá então nós temos aí, ó, como consultar dados no Local Storage, como eu já anunciei no início do vídeo e vamos ao nosso roteiro bom, vamos começar criando o componente de consulta de clientes lembrando que nós criamos um módulo, né, para acomodar aí essa estrutura de inclusão de clientes, consulta de clientes, né então a gente vai criar um componente novo dentro desse módulo, que é o componente de consulta de clientes e aí depois nós vamos estruturar o nosso menu de navegação por que a gente vai criar o componente primeiro? para que a gente tenha condições de criar uma rota para esse componente que estará dentro do nosso módulo, tá bom? por isso que o menu de navegação vem depois e aí então nós concluímos essa aula criando nessa tela de consulta a tabela, usando o componente P-Table tá, para poder listar os dados que estão gravados no nosso Local Storage tá joia? Que veio lá da nossa outra aula muito bem, vamos começar falando então da criação do componente para isso pessoal, eu acabei nem criando um slide específico porque nós já vimos a teoria disso na outra aula, tá bom? então eu já vou tirar aqui o nosso PowerPoint e já vou aqui para o nosso projeto deixa eu diminuir um pouquinho o meu vídeo, eu estou achando ele muito grande aqui vocês querem ver menos a mim e mais o vídeo, né? isso, pronto estamos aí no nosso código já é... deixa eu me posicionar aqui no meu isso, pronto, já... opa, bacana, estamos aqui já legal, pessoal, então vamos começar criando o nosso componente, beleza? para isso o que nós fazemos? ng, opa, ng generate component, né? lembrando que o ng é o método do Angular o generate para gerar o que? um novo componente, como o nome já diz aí lembrando que o Angular, ele já conhece a estrutura app, né? então a gente não precisa criar de novo essa estrutura até ficou o resquício da outra aula, acabei não apagando, depois tem que apagar então app ele já conhece, a gente não tem que colocar o app no nosso caminho a gente vai criar apenas a partir de clientes, tá? então eu vou chamar aqui, ó de barra clientes, barra consultar traço cliente nós estamos seguindo, né? incluir traço cliente, então a gente vai criar o componente consultar traço cliente, vamos lá? opa, é... ah, sim, aqui, foi erro meu aqui deixa eu trocar para o command prompt o PowerShell, ele tem algumas limitações aí então vamos repetir aqui, ó, ng generate o que foi aquilo ali, Gessé? aquilo ali, gente, foi porque eu estava no PowerShell, tá? e aí ele não deixa eu rodar alguns comandos no PowerShell eu mudei para o command prompt, eu falei disso lá nas primeiras aulas, tá joia? depois vocês pesquisem a aula onde a gente trata sobre Visual Studio Code e tal onde eu explico um pouco sobre isso, beleza? ng generate component, vamos de novo aqui barra, é... barra clientes, tá? barra consultar traço cliente beleza, ele tá... opa, olha só, meu Deus do céu eu não estava na minha pasta do projeto, mais uma vez olha lá, ó, ng generate component component, ó, o e, o t mudo eita, vamos lá barra clientes, barra consultar traço cliente bacana é... é bom vocês verem, é... claro que às vezes sai um pouco aqui da minha programação mas não tem problema é bom que vocês vejam o que foi esse erro que ele me deu aqui, ó the generate command requires to be run in a angular project o que ele tá me dizendo? ó, você tá tentando rodar um comando que não está numa pasta onde tenha um projeto angular é isso que ele tá me dizendo, tá bom? então, é bacana que você tenha visto isso porque eu tava na pasta errada eu tive que entrar na pasta correta que é a pasta curso front-end e aí dentro dela eu consegui rodar o meu comando então vocês viram que deu um errinho é... 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 do PowerShell no Visual Studio Code eu troquei por Command Prompt e aí no Command Prompt eu ainda cometi um errinho aqui que eu não estava na pasta correta mas é bom pra que vocês se enfrentarem esses problemas já saberem aí como corrigir beleza? vamos ver se deu certo, pessoal? então, olha lá dá uma olhadinha aí do teu... do ladinho aí, ó vocês vão ver que na pasta... é... clientes ele tem agora uma... um... uma pasta nova chamada consultar-cliente onde ele já cria, ó toda a estrutura do meu componente olha que bacana ele já criou, ó, o componente consultar-cliente-component, né? lembrando que o nome tá em inglês, né? component é... nós tivemos uma entrevista muito boa aí depois vocês assistam no canal entrevista com a Mariane Reis uma professora de inglês foi muito jóia a entrevista falando sobre o estudo do inglês depois assistam lá então, ó, já criamos aqui o componente e a gente vai até parar aqui, tá? pra quê? pra que a gente agora construa o nosso menu e construindo o menu a gente faça a navegação é... pra esse novo módulo, beleza? o que a gente tem que fazer antes, pessoal? vamos lá é... vamos ver aqui na... na... clientes... módulo não temos nenhuma modificação pra fazer esse componente já tá fazendo parte é... do nosso... do nosso módulo, tá? nós temos que fazer isso aqui, ó abrir aqui o routing e criar uma rota nova, tá? então eu vou copiar, ó, essa primeira linha aqui que já tá criada nós já fizemos isso em outra aula, né? já criamos o path pra incluir cliente e agora eu vou criar o path o path o path pode chamar de path, pessoal, tá? a Mariane ela não vai ficar triste com a gente, não porque tem algumas palavras que são muito difíceis de fazer a pronúncia nativa a gente vai usar path que não vai estar tão errado assim tá bom? ó, então eu comecei digitando consultar cliente component e observem que o Visual Studio Code já propõe pra mim falou, ó, acho que é desse componente aí que você tá falando, né? consultar cliente component é ele mesmo eu vou dar enter aqui vejam que ele já importa pra mim esse componente o consultar cliente component tudo certinho bacaninha beleza vou salvar, pronto eu já tenho uma rota criada para consultar cliente, tá? eu já poderia usar ele aqui lá no nosso app component, né? vamos até aqui, ó vamos fazer aqui do jeito simples só pra vocês verem a diferença eu vou colocar aqui, ó consultar cliente e aqui no incluir cliente eu vou chamar de consultar cliente tá vendo lá? então tem uma rota talvez isso até em outro vídeo o pessoal tenha ficado um pouco ruim aproveitando aqui até pra vocês observarem melhor ó tá vendo aí que tem uma tag A que é a tag Anchor do HTML e ele tem aqui um parâmetro ó, router link com a rota tá vendo que ele tá aqui entre colchetes e dentro do colchetes uma aspa simples aí porque tá uma string dentro de uma string, né? tá? a string como parâmetro do HTML aqui e a string interna que é a rota beleza? vamos ver isso assim o funcionamento básico disso antes vamos aproveitar aqui, ó vou abrir aqui o incluir cliente e eu vou copiar eu vou copiar todo o texto aqui do incluir cliente o conteúdo inteiro do HTML eu abri aqui, pessoal incluir cliente componente HTML tá? e agora eu vou abrir aqui o meu consultar cliente componente HTML eu vou colar ele aqui tá? o conteúdo inteiro vou chamar aqui, ó de consulta de clientes vou arrancar esse parâmetro ali de cima lembra que a gente fez uma mágicasinha na última aula lá de fazer o 2-way data binding, né? que ele faz a cola do atributo em tempo real lembra que eu fui digitando ele já foi apresentando olha a última aula lá ficou muito jóia vou arrancar esse formulário a gente não vai ter form nessa tela pelo menos não por enquanto deixa lá pra frente a gente vai ver isso pronto, ó bem simplão tem um card consulta de clientes beleza? bem simplesinho aí vocês estão vendo aí na tela tá bom? e eu vou mandar servir esse código aqui só pra gente dar uma olhada no básico aqui ver o que vai acontecer qual que é o método? ng de Angular, né? ng serve tá bom? esse é o método pra que o nosso serviço então possa rodar beleza? bora computador me ajuda vamos serve pra gente isso aí me deixa na mão não ah tá tem um outro projeto aqui de novo cometi esse equívoco aqui tem um outro projetinho aqui para ele isso pronto GSEC erra esse nós já tivemos em outras aulas eu tenho um outro projeto de apoio de preparação pra gente ter o nosso roteiro aqui bem estabelecido e às vezes eu esqueço ele rodando lá e ele não consegue subir dois anglers na mesma porta a porta já está sendo usada qual que é a porta? 4200 então ela já estava sendo usada no outro projeto ele reclamou aqui que não poderia subir essa porta de novo então tá aí corrigido parei lá o serviço e mandei rodar aqui novamente beleza? deixa ele ter um tempozinho dele aqui né pra subir o serviço tá jóia? vamos esperar só um segundinho hidrata a galera toma aguinha Compile It Sussfully beleza? compilado com sucesso vamos olhar pro browser? então deixa eu tirar o código aqui da tela e vamos aqui ó no browser e vamos digitar localhost pessoal deixa eu deixa eu ver se eu puxar pra cá vocês continuam vendo? sim eu prefiro fazer dessa maneira cometi a gente vai aprendendo né turma? e eu cometi um equívoco em uma das aulas que eu estava navegando sem que vocês vissem a tela então é porque eu estou usando dois monitores localhost 2.4200 pão beleza opa ficou coladinho ali tá vendo? novo cliente consultar tudo na mesma linha vamos corrigir? vamos deixar bonitinho? vamos lá como é que corrigir isso? voltar aqui ó visual studio tá vendo? porque que é bom eu já vi que eu não estava na mesma tela por isso que é importante eu deixar aí vendo a tela de vocês então vamos aqui ó vou colocar um BR aqui na frente tá? pronto só pra lá né? então ó lá novo cliente lembra né? ele abre o nosso formulário de novo cliente ó consultar cliente consulta de cliente tá vendo? então nós já temos aqui ó rapidamente uma transição de tela mas isso pode ficar mais bonitinho nós podemos ter um menu apresentando isso pra gente né? vamos ver como é que a gente faz então esse menu eu vou tirar esse cadastro de clientes aqui primeira página do nosso código opa pessoal ó tá vendo? você tem que tomar cuidado com isso vocês não viram desculpa ó pronto agora vocês vão ver tá bom? então vou fazer de novo aqui o novo cliente consultar cliente tá vendo aí ó olha ali que bacana transição de tela né? jóia? então acho que agora todo mundo acompanhou vamos lá vamos seguir volta o código voltar aqui pra mim também é... pessoal tá muito seco em Brasília eu tô tentando evitar puxar aqui mas tá difícil a secura tá grande demais aqui em Brasília e... desculpem aí de vez em quando pra dar essa fungada pra ver se consegue melhorar o fluxo de ar aqui desculpem viu? vamos lá é... pessoal então vamos cadastrar aqui vamos criar aqui o nosso menu eu vou aqui dar só uma economizada de tempo pessoal trazendo pra nós aqui já a estrutura dele que é bem simples então o menu basicamente ele usa esse componente aqui ó então eu vou cadê onde eu tô? aqui app component beleza? tô aqui no app component tá? app component.html e vou colocar o nosso menu bar aí mas ele tá reclamando ele tá dizendo que o menu bar é... se o menu bar é um ângulo da componente porque ele não conhece ainda o menu bar o que que eu preciso pra que ele conheça o menu bar eu preciso importar o menu bar pro nosso uso eu vou arrancar esses dois itens aí por enquanto e vamos então trabalhar na correção desse probleminha aí tá joia? então vocês vão abrir aí o... o app module tá bom? e vão importar o menu bar o menu bar module tá? então vamos importar aí o menu bar module vocês estão aí no nosso projeto ó lá importe menu bar module from prime end menu bar aqui é o pacote né? de onde ele está fazendo essa importação menu bar module e aí então eu vou realmente importar ele no nosso módulo principal no app module né? menu bar module tá ali ó beleza? lembra né? como eu falei já nós tivemos uma entrevista muito boa aí com a Mariane Reis ela ensinou né? falar direitinho essa palavra que é o module módulo né? então o módulo menu bar aí é... é... sendo importado é... pro nosso projeto tá? é... e aí ó vejam que ele continua reclamando ele falou ó tem um erro ainda que eu não sei o que é item então vamos lá pessoal o menu bar ele precisa dos itens de menu tá bom? então a gente vai agora construir os itens de menu o que compõe o nosso menu tá bom? onde que a gente faz isso? no código fonte desse controle nós estamos no app component então nós vamos abrir o app component .typescript .ts tá? pra poder construir aí o nosso item de menu mais uma vez eu vou só pra dar uma ganhadinha de tempo aqui pessoal eu vou copiar alguns itens aqui do meu outro código e já vou explicando pra vocês aí como é que constrói isso tá? é... então vou colocar ele aqui ó vou colar ele aqui tá? e aí vejam o seguinte pessoal vejam que aqui no meu no meu app component eu tô com um método aí chamado ndoninit pra que eu possa usar esse método ndoninit eu preciso implementar uma interface no nosso angular que é nosso componente aliás perdão que é o oninit tá? vou dar um contra do espaço aqui e observem que ele importou lá em cima ó oninit from angular core ok? então trouxe aqui pra implementar o oninit pra que eu possa ter esse evento tá? em geral gente nos códigos que trabalham com o evento a gente sempre vai usar vai ver alguma coisa na linha de on onclick onchange oninit onclose tá? então o on é um indicativo muito forte usado em várias linguagens de programação de eventos então se você for pra uma outra linguagem de programação e quiser entender o evento procure por esses ons tá? é um bom gancho aí pra quando você estiver migrando de linguagem você buscar esses conectores né? como é que eu trabalho com eventos em python em outras linguagens o on é um bom indicativo aí de como trabalhar de nome de evento nomenclatura de evento tá bom? geralmente os eventos tem essa nomenclatura on tá? muito bem ele continua reclamando ele falou ó não sei o que é menu item tá vendo? ali o vermelhinho falou ó menu item não sei o que que é vou dar um ctrl espaço pessoal na frente de menu item e ele vai mostrar pra mim ali ó ó eu acho que você está falando desse menu item aqui ó que está lá em prime ng api e tal é esse menu item mesmo tá? vejam que ele vai importar pra nós lá em cima nos imports ó import menu item from prime ng api tá? que é a api né? da biblioteca do prime ng beleza? então carregou pra nós lá e aí vamos ver a estrutura pessoal ó os itens né? ele é um array que que é array né? que eles estão falando assim ó lembra do colchete quando a gente tratou do json acho que no nosso terceiro vídeo que eu falei sobre json terceiro ou segundo vídeo é e aí observem ali ó menu item que são os colchetes né? então eu estou dizendo dizendo que eu vou ter um atributo items que vai ter uma série de menu item menu item né? vai ser uma série desse tipo de controle aí e aí eu faço ó no end on init dis.items que é justamente essa propriedade aqui do meu componente é igual abro o colchete e começo a criar a minha estrutura vejam que eu tenho aqui um objeto complexo lá do json onde eu tenho o parâmetro label que eu vou chamar de clientes e aí ele vai ter o segundo parâmetro que também é complexo chamado items de novo ué? o items tem items? sim porque eu quero que ele seja aquele menu principal chamado clientes e que ele tenha dois submenus o submenu novo então o nosso incluir cliente e o submenu consultar e vejam a estrutura dele aí ó ele tem um label que é o novo ele tem um icon eu vou deixar na descrição pessoal o link para os ícones do PrimeMD que tem a seguinte estrutura é bem simples ele está dizendo que é um Prime Icon do Fonte Awesome depois em outras aulas a gente vai explicar um pouco mais sobre isso e o ícone em particular é o PI sempre vai ter o Prime Icon ele sempre vai ter isso aqui Plus o nome do ícone propriamente é esse cara aí Plus deixa eu pegar aqui do nosso do nosso PowerPoint eu vou pegar aqui rapidinho o link para mostrar para vocês bem rapidinho deixa eu colocar aqui o Chrome vamos olhar para o Chrome de novo está com o errinho porque a gente não concluiu o ajuste da aplicação ainda deixa esse errinho aí e vou abrir esse link aí vai estar na descrição o link dos ícones tá bom deixa ele abrir aqui para nós observe que aqui nessa tela aqui para baixo ele tem os ícones tá bom qualquer ícone desse aqui eu posso utilizar lá é na frente daquele traço então se eu chamar de PI traço book por exemplo vou copiar esse book aqui ó e vou lá no nosso código deixa eu tirar aqui de novo visão estúdio volta ao invés de plus eu vou chamar de book tá bom então eu tirei o plus que era o maisinho eu vou chamar de book só para vocês verem aí a diferença ó vejam que o nosso código já compilou né vocês estão vendo o código aí ele já não deu mais erro de compilação se eu voltar aqui no app component ó o nosso items já está lá será que isso já deu efeito lá na nossa tela vamos dar uma olhadinha deixa eu tirar aqui o visual studio code voltar aqui para o chrome e vamos olhar aqui na aplicação olha que legal pessoal já temos um menu de navegação e olha o íconezinho novo ali que joia olha lá que bonitinho vamos colocar um moon ali de lua né moon é cadê só para vocês verem essa modificação moon ó de novo vocês não estão vendo o código né lá está vendo onde estava o book eu vou chamar de moon de lua que estava lá no prime icons né vou salvar esse código aqui vamos voltar aqui para ver volta aqui o chrome e olha lá que bonitinho tá bom pessoal e vou voltar agora para o plus né vou tirar tudo isso aqui e vamos voltar novamente para o plus tá que era o ícone que nós já estávamos com ele antes plus vamos voltar lá para o nosso browser volta o browser plus e aí nós temos então novo né cliente o plus de sinal de inclusão e o consultar que é o sinal de pesquisa tudo bem então olha que joinha que bacana beleza novo e consultar olha que navegação jóia bacana pessoal vamos em frente que tem mais coisas para a gente ver aqui bom então voltando lá para o nosso código ó menu criado depois pausem o vídeo vejam aí no link na descrição do vídeo perdão vai ter o link para o componente mini né o componente menu que vai estar lá no Prime ND e aí vocês podem estudar tem outros tipos de menu mais complexos enfim nada a gente vai ver em outros vídeos aí para frente né nada que a gente ainda não vai ver mas se você quiser se adiantar fique à vontade estude tá bom pessoal estude busque tá quanto mais vocês se aprimorarem melhor bom seguindo aqui então pessoal vamos lá é voltar aqui para o nosso código Visual Studio Code beleza o que que falta então pessoal bom nós precisamos listar os nossos clientes para isso onde que nós deixamos os nossos métodos de serviço no nosso serviço né consultar é um método de serviço eu falo o que que eu quero fazer local storage traz para mim os clientes cadastrados então para isso nós iremos aqui na nossa pastinha clientes em serviços vamos abrir aqui o nosso serviço e vamos então criar o nosso método mais uma vez pessoal por uma questão de otimização de tempo aqui depois vocês pausem o vídeo leiam a estrutura do serviço tá toda direitinho eu vou aqui muito bem pronto vocês já estão vendo aí então vamos lá pessoal ó linhas rápidas nós nesse curso nessa linha de curso nós não trataremos tanto de algoritmo então eu vou fazer uma leitura rápida aqui em outros vídeos nós podemos abordar isso como um tema a parte um spin off tá bom então olha só criei um método public público chamado consultar que devolve um array de cliente o que que significa devolver um array de cliente ele vai me voltar uma lista um array é uma lista de clientes é o que ele vai devolver para mim né eu estou declarando uma variável aqui como é que declara variável em angular let então let clientes que é uma outra variável array né e eu estou inicializando ela então vejam eu declarei uma variável array do tipo cliente e ela é igual a um array vazio tá para poder inicializar aí a nossa variável tá eu já estava com um console log aqui eu vou tirar ele para economizar um pouco do nosso percurso e aí ó eu estou fazendo um for o que que é esse for o for é um laço eu vou percorrer o meu local storage deixa eu trazer aqui rapidamente para vocês do powerpoint só para a gente ver o seguinte ó do nosso powerpoint aí cadê aqui consultando os dados do local storage então pessoal eu estou usando o método length o que que é o length é o tamanho do meu local storage são quantos itens eu tenho cadastrados nele tá joia eu vou usar o método key para recuperar opa o método key para recuperar a chave lembrem-se que na nossa aula de local storage onde a gente aprendeu a gravar nós criamos uma chave para o nosso registro que foi o próprio CPF e dentro dessa chave eu gravei toda a estrutura de cliente string stringfizando né o stringify stringfizando o nosso objeto então ele ficou inteiro lá com todos os atributos dele e por fim o local storage .getItem ou seja eu quero recuperar um item do local storage tá joia então recupera um item do storage pela chave joia vamos voltar lá então para entender esses elementos todos agrupados lá então como é que fica pessoal ó eu estou fazendo um for e aí eu estou fazendo o seguinte ó do i0 do índice 0 quase tudo quando a gente não atribui um índice específico principalmente em javascript o índice básico do primeiro item é o índice 0 vai lembrando disso mais pra frente como eu falei em outros vídeos a gente aborda com mais detalhes eu quero que o i vá até enquanto ele for menor do que a quantidade então se eu tiver um item ele vai começar de 0 e vai até 0 ou seja ele vai passar por esse laço uma vez pegando o índice 0 tá joia e a cada ocorrência que ele passar nesse laço eu quero que ele some 1 ao meu índice a minha variável i então ela começa a 0 próxima vez se tiver dois itens ela vai virar 1 e assim por diante aqui o que eu estou fazendo pessoal estou pegando meu array clientes e estou empurrando nele fazendo um push colocando dentro dele um objeto do tipo cliente tá e estou usando um método chamado json parse pra que lembra que ele está gravado no local storage como uma string e eu estou pedindo que ele então transforme essa string em um objeto específico do tipo cliente pra nós tá então o json parse vai estruturar ele vai parar de ser uma string simples pra passar a ser um objeto complexo de novo tá bom então olha só local storage ponto length aí eu quero pegar um item da local storage qual que é o parâmetro pro getItem a chave do item do storage e qual que é a chave o cpf eu sei disso dinamicamente igual tá aqui não então eu uso um outro método chamado key chave e qual chave que eu quero eu quero a chave que está no índice i então veja que ele está todo dinâmico ele começa no zero e aí vamos ler de baixo pra cima ele vai pegar a chave do índice zero que vai ser algum cpf vai pegar o item que tem dentro dessa chave de índice zero vai fazer um parse dele usando a biblioteca json e esse objeto complexo vai ser empurrado pra dentro do meu array clientes n vezes eu tiver lá de itens de clientes cadastrados beleza isso aqui vai devolver pra nós uma lista de clientes tá joia pessoal então tá criado o nosso método consultar agora o que falta pra nós listarmos isso lá dentro do nosso código na nossa tela de consulta vamos ver como é que é feito isso então vamos lá vou lá abrir o nosso consultar cliente vou abrir o nosso html aqui tá é peraí consultar cliente vou abrir aqui o nosso html tá beleza e aí no nosso html pessoal eu vou colocar então uma tabela tá eu tava com outra janela aberta aqui do visual studio code mas eu diria até que por sorte eu tinha posicionado aqui no serviço então tudo que eu falei ficou visível pra vocês agora o que eu percebi tava com outra janela aberta mas do visual studio code então todo o código que eu falei vocês foram acompanhando aí né o ponto key da chave o get item aí pra pegar um item do local store json parse e o client's push lá pra empurrar o objeto do tipo cliente pra dentro do cliente beleza então não houve perda do conteúdo como eu fui colocando pra vocês aqui então agora a gente vai lá pra tela pra eu consultar html e eu vou então pessoal colocar um objeto do tipo ptable nessa aula a gente não vai conseguir detalhar esse objeto tá bom não sem o prejuízo de tempo aquilo de ficar muito extenso então vocês vão fazer o seguinte vocês vão pausar esse vídeo pra estudar os parâmetros que eu utilizei que eu vou explicar eles muito rapidamente aqui agora tá e numa outra aula a gente aprimora o entendimento inclusive eu vou fazer uma aula só explicando todos esses itens que nós já utilizamos fazendo um repasse desses itens entendendo aí com mais detalhes cada um desses parâmetros que nós estamos utilizando beleza olha ele reclamando de novo eu não sei o que é esse tal de ptable e é normal que ele não saiba o que é o ptable porque realmente nós ainda não implementamos não chamamos o ptable para o nosso módulo então nós precisamos fazer de novo incluir fazer a importação dele no nosso módulo tá bom então lá na clientes módulo pessoal nós vamos importar o objeto é ptable tá então deixa eu abrir aqui nós vamos importar aí ó import table module tá import table module from prime end table beleza vamos importar ele aí e vamos importar ele aqui dentro do import table module que é o mesmo ali da importação já sei o que são essas duas importações veja pessoal aqui eu estou importando a biblioteca table module para o nosso módulo de clientes ok isso é um passo tá o outro passo é esse importe para dentro do módulo ou seja essa biblioteca que eu importei só o caminho dela eu efetivamente estou utilizando importando para dentro da estrutura do nosso módulo aí de clientes ok o que ele reclamou de alguma coisa aqui assim nós não instalamos ainda aqui o nosso módulo de cliente então deixa eu mostrar aqui para vocês o powerpoint vejam que nós temos aí que importar esse cdk e temos que para que ele esteja disponível então por meio da importação desse módulo ele disponibilize esse table para nós tá bom então eu vou rodar esse comando deixa eu copiar ele aqui rapidamente vou copiar esse npm install tá rodem ele aí no ambiente de vocês tá joia que ele depende de um componente chamado scrolling module tá então como ele depende esse componente scrolling module fica dentro desse pacote cdk tá cdk que eu vou instalar ele agora aqui para vocês acompanharem tá joia por isso que ele deu esse erro mal educado aqui para mim até encerrou aqui minha sessão então eu vou colocar ele aqui e vamos rodar ele dentro da nossa pasta npm install at angular barra cdk traço traço save para que ele então crie para nós aí instale esse pacote para nós aqui na nossa máquina tá bom no nosso ambiente deixa ele instalar pra gente minutinho não demora tá então vão pausando o vídeo tiver dúvida volta um pouquinho vê o passo que eu executei tá instalou para nós beleza pessoal então agora eu já consigo aqui fazer o md serve novamente tá deixa ele às vezes o Visual Studio Code mesmo pode apresentar esses erros mas eles não estão mais efetivamente aqui às vezes demora um pouco para ele assumir e conseguir identificar que essas bibliotecas estão disponíveis então alguns erros que ele apresenta se acontecer com vocês até oriento que para o projeto fecha o Visual Studio Code que às vezes ele pode realmente trazer esse tipo de problema e não é um problema de fato então se você fala não poxa já instalei o pacote ele já não deveria mais estar ocorrendo esse problema acreditem nisso fecha o Visual Studio Code reabre e observa se ele realmente vai continuar apresentando essa mensagem de erro para vocês tá bom ele está aí instalando para nós espera um pouquinho deixa ele terminar ele está compilando esse código novo que a gente acabou de trazer para essa biblioteca que a gente acabou de instalar no nosso projeto ele está compilando ou seja ele está juntando todas essas variáveis todas essas bibliotecas e acumulando elas para que ele possa conhecer o caminho dessas bibliotecas e conseguir utilizar aí dentro do nosso projeto beleza ok tá muito bem ó parou de aparecer o ptable veja que ele não está reclamando do ptable mais mas ele está reclamando de clientes normal por que nós não criamos essa propriedade clientes no nosso componente veja que o cliente modus como eu falei para vocês agora que ele já identificou as bibliotecas o Visual Studio Code falou beleza não tem mais problema nenhum com esse módulo aqui está tudo tranquilo e agora a gente precisa criar então o atributo clientes então vou criar aqui o atributo clientes ele é do tipo cliente array tá e eu vou inicializar ele vazio ele está falando ó eu não conheço o cliente então vamos importar ele na nossa módulo cuidado para não confundir model com módulo tá ele é uma módulo que é um modelo a nossa entidade cliente a gente já tratou isso numa outra aula tá e agora a gente tem que injetar esse serviço de cliente que ele não estava injetado aqui então a private aqui eu vou fazer direto pessoal para ganhar tempo tá até porque não muda muito do que tem no outro código lá vou injetar veja que não é uma média importação além da importação aqui do código aqui em cima eu tenho que injetar esse serviço dentro aqui do meu componente então injetei o cliente service aqui agora eu posso no end on init do componente então na inicialização do componente eu quero que o meu clientes seja igual a diz ponto cliente service que é o nosso serviço ponto consultar pronto agora eu criei a propriedade clientes no meu componente e o meu html já não reclama mais tá joia então o atributo value do ptable é o responsável por carregar a lista de clientes os demais parâmetros a gente vai tratar com mais calma depois tá joia e aí observem que eu tenho um header que é o cabeçalho da minha tabela e eu tenho um body que é o corpo conteúdo da nossa tabela vamos ver o que aconteceu na nossa tela pessoal vamos dar uma olhadinha então eu vou trazer de volta aqui o nosso browser vou tirar aqui a tela e vamos olhar aqui para o cadastro de clientes e olha só voa lá nós já temos aqui deixa eu dar um ctrl f5 bom aconteceu alguma coisa de errada com os ícones uma questão de tempo não vou parar para verificar isso agora depois a gente dá uma olhadinha algum problema de referência enfim depois a gente para o projeto inicializa de novo alguma referência que se perdeu não vamos preocupar com isso agora não então olha lá pessoal novo nosso formulário de cliente e consultar olha aí os nossos clientes cadastrados vamos fazer um teste aqui rapidinho novo cpf 777-666-555-444-33 nossa não existe esse cpf né acho que é isso aqui nome gcd teste olha lá a nossa magiquinha lá né que a gente fez na última aula endereço qualquer coisa cidade brasilia e sep vamos digitar qualquer sep aqui também cadastrar cliente cliente cadastrado com sucesso e agora se eu vier aqui no consultar instantaneamente o nosso novo cliente já está aparecendo aqui na nossa lista beleza pessoal ó agradeço por mais uma vez vocês ficarem conosco até aqui participarem mais uma vez dessa aula foi muito bacana a gente ter chegado até aqui continuem conosco ó daqui nós vamos evoluir agora para outra aula na edição desse registro então continuem nos acompanhando a gente espera e conta com vocês vocês viram que hoje o estúdio não nos atrapalhou né pessoal então hoje foi uma aula é não é possível tá joia pessoal é bom não é no começo é no fim meu Deus do céu pessoal obrigado se inscreve compartilha comenta ativa as notificações e fica com a gente que a gente vai trazer conteúdos cada vez mais legais para vocês obrigado pessoal valeu e aí tchau 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 Obrigado.